Vamos conversar com o subcomandante do segundo pelotão de bombeiros militares de Minas Gerais, que é o Corpo de Bombeiros de Itajubá, que é o subtenente Reinaldo Evaristo. Meu amigo, subtenente Reinaldo, grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa, bom dia. Bom dia, bom dia Otávio, bom dia a todos os ouvintes, é sempre um prazer estar com você aqui Otávio. Pois é, subtenente, nós tivemos chuvas, chuvas e mais chuvas. Ao longo de todos esses dias, nós inclusive convidamos, até ontem, o Selemo Allen, que é o porta-voz do Comitê de Enchente, também chamado Comitê de Crise, e ele sempre tranquilizando as pessoas em relação à vazão do Rio Sapucaí. que, mesmo que as chuvas continuem nessa frequência que estão, não há risco de extravasamento do rio, o que não acontece com os outros afluentes que nós temos aqui. Mas, com muita água, não impede que as ocorrências relacionadas ao Corpo de Bombeiros deixem de existir, como desabamentos e por aí vai, ou até mesmo enchentes localizadas. Eu lhe pergunto, durante esses últimos dias, algumas ocorrências aconteceram, subtenente? Sim, Otávio, elas aconteceram, mas ela é dentro do que é aceitável, né? Dentro do que o Corpo de Bombeiros já se prepara para atender essas ocorrências. Eu posso dar exemplos aí, como queda de árvore, deslizamento, risco de queda, né? De barreiras e tudo isso daí. Então, são ocorrências aceitáveis dentro do período que é esse período agora de chuva, né? Então, essa parte de queda de árvore acabou... Agora, desbarrancamento aconteceu ou algum tombamento de muro ou casos, alguma coisa assim? Sim, teve ocorrência de quedas de árvore que nós atendemos em via pública, teve uma queda de árvore no bairro Cruzeiro, em rodovias vicinais. E o Corpo de Bombeiros, o tempo todo, é vistoriando, né? Sempre que nós somos solicitados, o risco de deslizamento de barrancos, né? Digamos assim, sobre residências, mas dependendo da ocorrência, a gente já encaminha para a defesa civil e a gente dá destino para elas. Está tudo, então, dentro da normalidade? Está dentro da normalidade. Mas uma das coisas que a gente percebe que acontece também em função das chuvas, são acidentes nas rodovias. E nós tivemos um acidente com vítima fatal, nas últimas horas. Ontem, no período da tarde, nós atendemos uma ocorrência já de visa com Santa Rita, né? Que já não era nem área de atuação nossa, era de Pouso Alegre, mas o Corpo de Bombeiros se deslocou para lá, onde tivemos uma vítima em óbito, em decorrência aí de estrada, né? Dessa pista escorregadia. E, com certeza, ele deve ter enfrentado aí essa pista escorregadia e má visibilidade, onde teve esse óbito desse condutor desse veículo. Nesse momento, subtenente, que alerta que nós podemos passar para os motoristas nessa época de fortes chuvas? Sempre que o motorista enfrentar uma chuva excessiva, a gente recomenda para que ele pare no acostamento, espere essa chuva passar, porque todos nós somos sabedores da visibilidade, né? Então, nós temos aí, podemos exemplificar aí, ao todo, a nossa área de atuação, essa má visibilidade, curvas, né? E esse fluxo de veículos intenso. E sempre a gente está tendo aí esse resultado de queda de motociclista, envolvendo veículos pesados, em geral. Então, a gente pede aí que o motorista, que ele tenha calma, que tenha paciência, e sempre que possível ele parar no acostamento e esperar essa chuva passar. Agora, e diante de queda de raios? Olha, queda de raios é muito complexo, né? Mas a orientação que nós temos é sempre que eu tiver a descarga atmosférica, se a pessoa puder desligar todos os equipamentos eletroeletrônicos dentro da residência, e ele não manter contato com o orelhão, não se abrigar debaixo de árvore, não ficar num terreno muito isolado, muito ermo, que ele pode ser aí um ponto aí de descarga atmosférica. Aliás, é uma atenção que o motorista também deve ter, quando, ao encostar o seu veículo no acostamento, é verificar se não está próximo de árvore ou próximo de poste, né? Com certeza. Isso daí também, podemos exemplificar isso daí até mesmo na área urbana, né? Porque a gente tem diversas árvores aí, e com rajadas de vento. Nesse período, com certeza, ele vai ser vítima de quedas de árvore. Ok. Subtenente, previsão do tempo da defesa civil do Estado para a região do sul de Minas? É de 5 a 25 milímetros por hora, com rajadas de vento e descarga atmosférica. Relâmpago? Com certeza. Aqui na região? Para a região também. Bom, então as dicas já estão dadas, né? Para a dona de casa desligar os eletrodomésticos? Sim, a gente verifica bastante aí com esse período agora, queimas de equipamentos, as pessoas são vítimas de quedas de descarga atmosférica, apesar que na nossa região nós não tivemos nenhum caso com vítimas disso daí. Com mais para a nossa região, já está o alerta aí de descarga atmosférica. Mas queima de eletrodomésticos, computadores, etc, teve bastante, né? Sim, com certeza. Ok. Bom, subtenente, recomendações finais à população? A população, ela tem que estar atenta, né? Nas suas mudanças bruscas aí de... agora do ano, né? Com essas chuvas intensas. O maior problema de chuvas agora é a grande quantidade de um pequeno espaço de tempo. Então, a pessoa está atenta a isso aí, manter isolado, como nós já exemplificamos aqui, é longe desses equipamentos eletroeletrônicos. Senão você pode ser uma vítima. Agora, desligar significa tirar da tomada, né? Tirar da tomada. Não é desligar e deixar na tomada, o equipamento pode ser queimado da mesma maneira. Ok, ok. Subtenente, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Somos nós que agradecemos essa oportunidade. Conversei aqui com o subcomandante, aliás, respondendo pelo comando, já que o comandante está de férias, o comandante do segundo pelotão de bombeiros militar, que o subtenente Reinaldo Evaristo, dando a vocês essas recomendações e até a previsão do tempo da Defesa Civil do Estado de Minas Gerais para aqui o sul de Minas.